Salve galera, beleza? Mostrar o fietão aí, mas antes Segura a vinheta aí galera E um abraço aí pro meu amigo Binho Pentes aí Pose galera Então galera, é... Mandar um salve aí Pra rapaziada, e quem eu não vi aí Não deu tempo de eu ver galera, deixa aí no comentário Que eu vou mandar outro, beleza? Joel Minho, cigano Um abraço aí, viu? Deus abençoe a sua vida aí também Lúcio Menes Um abraço pra você aí também, viu? Deus te abençoe aí, viu? Marcos Neves Um abraço aí pra você aí também, que acompanha o canal aí Deus abençoe a todos vocês aí Aí eu marquei aqui, galera E vou falando aí, ó Marcos Vinicius Um abraço aí, viu Marcos Vinicius? Obrigado por estar aí Acompanhando o canal aí Paulo Roberto Um abraço aí, Paulo Roberto Deus abençoe a sua vida também, viu? João Vitor, meu camarada aí Um abraço, viu, João Deus te abençoe aí, viu? Tamo junto aí, viu? Vai ver o fetão aí Depois eu passo na sua casa aí pra você ver Pose? Atirador Atirador Esse cara é gente boa, hein? Ele comenta no Zid lá Atirador 434 434 Guilherme D. Quintana E aí, Guilherme? Beleza? Guilherme de Cantana aí Um sonhador aí Que vai ser caminhoneiro também O pai dele também é caminhoneiro Ele tem 11, 13 Um abraço, Deus te abençoe, viu? Eduardo Henrique Eduardo Henrique Um abraço aqui de Marília Colega meu aqui também Tem canal lá no YouTube Deus te abençoe, viu? E vamos pro vídeo do fetão aí, galera Vamos parar de enrolar aí Vou te mostrar pra você O jeito que ficou Que você tá aqui atrás da cor, né? Pose? Vamos lá então, galera Deus abençoe a todos Não esqueça de deixar seu like, hein? Compartilha o vídeo aí Olha só Olha só a empolgação Desse cara Deu o caminhão reformado Olha lá o Toy Olha lá o Toy Olha o carro lá atrás, hein, Toy? Você vê, galera? A empolgação deles Pra dar o volto do fetal reformado? Vamos rebaixado agora, ó Vamos rebaixado aqui, ó O banco tá rebaixado, hein, tio? Só tá cama O Toy falou que o caminhão Vai correr mais agora Vamos ver, né? Correr mais Vai abendurar o braquete do 16 e 20 ali Vamos lá, galera Aí, quietão aí Pode abrir aqui, mãe É, volta aí E aí, volta aí É os guri, pai É, não tem Olha, olha, olha pra frente Aí, deixa eu fumar Como você, vai embora Não a mão Tagalado, né? Tagalado, né? Tá, cara, sei lá Não estou, né? Não estou, né? Hoje já eu oferta, né? E aí galera, beleza? Demorou, mas chegou aí. Eles me falam aí como é que ficou aí. Só que ainda deu uma atrasada, galera, porque a calceirinha ainda não terminou, tá vendo? A calceirinha ainda não terminou ainda, tem algumas coisas pra fazer ainda, deu uma atrasada na reforma. Ainda vai fazer uns desenhos da calceirinha ainda, fazer umas tintas nela ainda aí. Mas aí galera, o que vocês me dizem? Fala o que vocês me dizem aí, deixa no comentário, deixa a opinião de vocês aí. Olha o rapaz aí, que era o dono do meu caminhão aí. Chegando o colega aqui galera, eu comprei o caminhão dele. Eu comprei o caminhão dele. Esse é o que era o dono do 1113 galera. Tá aí galera, dá uma olhadinha aí, eu sei como é que ficou. Ó. Ainda tem que polir ainda, tá vendo? Tem que esperar agora a tinta secar bem, né? Ainda tem algumas coisinhas pra fazer ainda. Aqui né, tem que comprar o Fernanda aqui, ó. Tá solto ainda. Ó o Lucas, meu camarada truta aí, junto comigo. Tava ajudando a dar o talento aí no Fietão. Ficou da hora, né? É? Aqui eu falei, ó. Aqui foi o dono do 1113. E... É, vou colocar no começo do vídeo, vou colocar ele. Tá vendo aí galera? Deixa eu ir do outro lado lá pra vocês verem. Aí igual não sei a saia com que o meu pai ia fazer, você deve estar de branco brilhante. Aí ó. Ó. A roda chega a dar reflexo. Pra mim ficou top demais, galera. É, mas vamos acampar um treito aqui que ele tá bom. Escapamento. Aí por dentro ainda tem que montar algumas coisas, galera. Tá bagunça aí do caminhão aí em cima. É, mas é isso aí galera. Deixa no comentário o que vocês acharam. Beleza? Daqui a pouco eu vou dar uma voltinha nele pra fazer mais vídeo. Ai galera, eu queria estar filmando o Tonho, viu? Olha a cara dele. Tá com dor de barriga. Meu Deus do céu. Deu até a dor de barriga nele. Ele tava comigo dentro do caminhão. Teve uma hora que eu fui entrar na entrada ali. Ele falou, freia, Tonho, freia. Não vai parar, passa direto. Eu falei, não, Tonho, que para. O chão tem freio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha o Fietão, Origa, Dilção, Origa e vai. Olha quanto tenta a cabine do Fietão. Tem câmera-man aí, rapaz. Tem quatro. O câmera-man aqui, ó. E o Tonho que é o cúmplice. Falou assim, acelera, Tonho. Acelera, pois queria pular do caminhão. Pois queria pular do caminhão. Acelerou demais. Era para acelerar, mas nem tanto. E aí queria pular. Eu falei que tem muita pressão esse caminhão. Esse caminhão aqui tem banco, fica mais passoso. É isso aí, galera. É o caminhão, beleza? Deixa o seu like aí. Se inscreva no canal. Deus abençoe a todos os inscritos aí. Beleza, galera? Apenas de baita. Aí quem não é inscrito já se inscreve no canal aí, galera. Acompanha nós aí. Deus abençoe vocês aí, viu? Mas não vai para casa ali agora. E aí vai estar deixando esse vídeo aí para vocês aí. Um talento aí para vocês aí. Beleza? Deus abençoe vocês, galera. Se inscreva aí que não é inscrito. E deixa o seu like aí, para ajudar o canal a fortalecer. Boa sorte, galera. Dá um tchau aí. Alô, Filipe. Dá um tchau aí, Tonho. Tchau, hein. Tchau.